É só! Desenvolvimento, Power Punk! Toda a terça é o melhor do Punk da Power Punk! Batizeu! Maravilha! Já estamos de volta aqui no 103,9 da Extra! Show de bola! É a rádio que tá com tudo também no Punk, né? Com certeza! Só lembrando, 2105-3500, pode meter o dedão no telefone e ligar pra cá. No final você vai cantar MC Martinho com Caminho das Rosas e vai te faturar nada mais, nada menos que... Que o CD do MC Filhão, DVD do Bodo Catarina E os dois ingressos para o filme Pinguins do Papai! Amigos do Beto.com.br Eu tenho um privilégio, eu tenho a sorte que toda vez que eu venho apresentar esse programa Parece que alguma coisa é organizada, só vem Mulheres Bonitas! Mas é, verdade! Visita MC! E o Mário só pega os homens, né? Cada um fica com o seu direito, né? Cada um na sua! Só lembrando a galera que a gente mais tarde vai estar lá em Sabará, Bom de enlouquece, hoje vai estar arrepiando lá também Vamos estar na Sérvia com a Sabrina, que tá aqui, vai falar com a gente Amanhã eu tô lá na Nitro com o MC Yuri BH Lá, arrepiando todas, também no TR de Minas, na Domingueira do TR Quinta-feira eu tô na Quinta Folia Empurra que é sucesso na sexta-feira Projetos da nossa Sexta Carioca no Maribu Bia Que semana que vem tem nada mais, nada menos que o MC Romeu Arrepiando pra geral lá no Maribu Também vamos estar na Power Club e também na Lasca do Boi Fazendo aquele sacode muito legal Você troca o dia pela noite, né? Que não é possível, cara Não, não sei o que é que é Agenda bombada, o que que tá acontecendo, velho? Trabalho É... Vamos trabalhar, vamos falar com ela, cara Vamos falar com ela MC Sabrina, não acredito, gente Oi! Vamos fazer barulho nesse surdo aí, gente Uma salva! Muito bem! Vamos receber calorosamente aqui a MC Sabrina, que arrepiou E vale a pena registrar que o show foi sensacional Diferente de tudo que nós vimos, né, DJ? Com certeza! MC Sabrina, seja bem-vinda mais uma vez Eu que agradeço vocês É um prazer Adorei ontem o show A galera muito quente E vambora Hoje tem mais Sevem Quero convidar todos vocês pra estalar E vamos, vamos, vamos Vamos de música, vamos zoar aqui Cadê, cadê? Como é que é? A menina já quer cantar, meu velho Já quer cantar Vai tirar, vamos parar Vamos tocar, né? Ó, vamos lá Quer trabalhar Aqui, pra todos vocês Eu sou suspeito de falar dessa música Porque essa daí vai ser meu carro-choque Então vocês aguardem Então eu vou ouvir muito essa aqui, ó Vamos emplacar, então, a gente Produção de DJ Gramatze, Rafael Cadê eu? Caramba, cadê? Muito bem, aperta esse botão Pra todos vocês que curtem funk Essa é mais uma da MC Sabrina Você é meu amor, flor do meu jardim Eu não vivo sem você Nem você vive sem mim Eu falo amor A pura verdade O que eu sinto por você Mais amor do que amizade Se ama, não chora Venha por favor Esqueça o que passou Reconquiste o seu amor Eu falo de paixão Eu falo na moral Daquela noite linda Muito especial Na verdade Eu quero te ver Mas não encontrei você Eu vou confessar Te amo Na verdade Eu quero te ver Mas não encontrei você Eu vou confessar Te amo Você é meu amor, flor do meu jardim Eu não vivo sem você Nem você vive sem mim Eu falo amor A pura verdade A pura verdade O que eu sinto por você Mais amor do que amizade Se ama, não chora Venha por favor Esqueça o que passou Reconquiste o seu amor Eu falo de paixão Eu falo na moral Daquela noite linda Daquela noite linda Muito especial Na verdade Eu quero te ver Mas não encontrei você Eu vou confessar Te amo Na verdade Eu quero te ver Mas não encontrei você Eu vou confessar Te amo I'll be loving you All my life Till my dying days Too I'll be loving you Forever I'll be loving you All my life Till my dying days Too I'll be loving you Eu vou falar o que? É que? Eu vou falar o que? Gente Sério De pé Gente Sensacional Meu Deus do céu Não pra mim Eu sempre falei isso Isso é um absurdo É uma das vozes mais bonitas Do funk pra mim Com certeza Eu sempre falei isso Até porque Não posso falar muito não Só vai condenar a idade Vai condenar a idade Olha quem tá aqui Que que é isso Chegamos no vento aqui A casa tá enchendo aqui Não para né Garçom do meu é sem gelo Viu garçom Tecando festa aqui rapaz Grande Harry Vamos falar aqui com o ouvinte Que boa tarde que é Oi Quem é você? Oi Aline Tudo bem contigo? Fala com a Sabrina aí Que ela tá te ouvindo Oi Aline Tudo bom Você tava ontem lá? Ai meu Deus Poxa que bom Que bom Hoje vai curtir o show Do MC Sabrina Junto com o DJ Gramata Rafael Várias músicas novas Vai com quem? Vai com quem? Ai meu Deus Chama mais Chama mais Leva 20 Ai que isso Não Estamos trabalhando ainda pra isso Vamos chegar lá Poxa eu tenho só a agradecer Ao carinho de vocês Vocês fazem isso Você Aline faz isso Eu tenho só a agradecer Eu vou deixar um cedezaço aqui Tá? Com músicas novas aqui pra você Você pega aqui depois na rádio Tá bom? Pode deixar Oi Aline Amém Oi Oi Meu Deus É pra ir embora Ou eu vou ficar aqui? Obrigada Aline Obrigada Um beijo no teu coração Aparece lá mais tarde Tamo junto hein Chegou a mensagem pra você Sim, sim Tem Twitter lá MC Sabrina Tá? E tem também o cult MC Sabrina. MC Sabrina Gmail Tem o Face também Que é MC Sabrina É só procurar lá O que você acha lá O Face só tem um só Que é da MC Sabrina Oficial Eu denunciei os Mas tamo junto Tá? É oficial também MC Sabrina Conta MC Sabrina Gmail Tá bom? Isso Obrigada Vambora Porque o certo é o certo O certo é o certo E... Aê Aê Um beijo pra você Aline Tá na extra Show de bola G buses Show de bola Bruno Fala DJ Mais uma Mais uma Mais uma Merece Merece Toma então Não vá maltratar as cordas vocais Não Só uma esta pra mais tarde A sua vida acha que ela canta Não atrapalha a corda vocal Ah compliant DJ também Ah Não podém ontar essa música Né DJ Essa música, ela é o meu xodó, foi ele que lançou em Sabrina no Brasil e eu tenho só a agradecer. E o patrão Cristiano Carneiro também caiu de sola nessa música, adoro essa música. Já tô sabendo que você tá sem ninguém, sem ninguém, que terminou seu romance outra vez, mais uma vez. Tá vendo quanto tempo a gente já perdeu, já perdeu, já te falei, ninguém te quer mais do que eu. Baby, o que você quiser, eu quero, tudo que você pedir, eu dou, faço tudo pelo seu carinho. Deixa eu te mostrar quem sou, e dessa vez eu vou te conquistar. Se eu te prender, meu coração não vai soltar. Baby, o que você quiser, eu quero, tudo que você pedir, eu dou, faço tudo pelo seu carinho. Deixa eu te mostrar quem sou, e dessa vez eu vou te conquistar. Olá, se eu te prender, meu coração não vai soltar. Essa pro JP Peel, valeu, Peel. Não, vou ficar, não, a primeira foi a minha, então. Agora, o seguinte, quem quiser curtir, eu te falo, é um show, performance, voz, música. Então, a MPC do Gramaster lá é aquela que todo mundo ficou assim, né, pra ela. Ai, meu Deus do céu. É, não, e o Gramaster, poxa, ele foi um anjo que entrou na minha vida, né. Ele que tá fazendo essa coisa toda junto com esse Loss Demi de Sabrinho, né. De performance, produção de música. Esse cara, pra mim, ele é um mestre, não querendo dizer dos outros jeitos, assim, lógico. Todos têm seu valor, mas ele, assim, pra mim, na minha vida, ele é o Merlin, como eu falo. E eu tenho só a agradecer ao Diego Gramaster, palmas pra ele, por favor. Então, tá aí, quer curtir mais um pouquinho? Vai mais tarde lá na série que a gente vai tá fazendo esse sacoja ao vivo. E hoje eu vou lançar minha versão agora da música, chegou. Qual música? O que tem aquela papai? Chegou? Chegou, chegou. O Piu Piu chegou, vai tirar o ônibus aqui. Chegou, o Piu Piu chegou. MC Sabrina, só temos que agradecer a sua presença encantadora. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo lindo show, pela performance, pela música, pelo diferencial. Continue com esse talento, que o papai do céu te ilumine sempre. Amém, amém. Eu tenho só a agradecer a vocês. Eu tô amando estar aqui, de volta. Vai honrar várias, várias, várias vezes aí. Tamo junto com o Ladin, né? Ladin Produções. A galerinha que quiser aí contratar o show da MC Sabrina, que fala com o Ladin Produções. Tamo junto aí, vambora, curtir aí. Mais tarde, geral, convoco todo mundo. O Certo é o Certo, o Errado é o Errado. Solta o Bondinho, solta a voz. Várias músicas novas. Galera, vem, vem, vem que vem. É o show da MC Sabrina, junto com o DJ Gramaster, Rafael. Muito bem, e avisa pra Geraldo Rio de Janeiro que temos um programa diário, que é o Batidão Extra, de 6h15 a 7h, dia de semana, e sábado e domingo, às 5h. E na madrugada também, de meia-noite a 1h. Na net? É. Só acessar, estrafm.com.br. Estrafm.com.br, o melhor do funk, com o DJ Piu Piu, e ele, da voz, solta a voz aí. Oi. DJ Piu Piu. É isso, amor. Obrigada. Valeu, beijão, Sabrina, DJ. É isso, amor.